O letro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho Mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira O dia nacional da minha tristeza Eu teimei Com a razão peguei o carro e fui atrás Dizendo não e o coração dizendo vai O que um homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Uh oh! Uh oh! Uh oh! Meu parceiro, o estilizado, tamo junto! Um litro de cachaça na mesa A lágrima sai do meu olho, mas ela não sai da minha cabeça Mais uma sexta-feira, o dia nacional da minha tristeza Eu teinei, com a razão peguei o caio e fui atrás Dizendo não no coração, dizendo ai, o que um homem apaixonado não faz Já rodei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Eu já virei os quatro cantos do planeta Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? Já mandei mensagem, mas ela não chega Cadê tu, Vanessa? Cadê tu, Vanessa? DJ Railan Meu parceiro DJ Kaique Mark Douglas Meu amigo Almeida Inácio DJ Nenê Chora aí Vai Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobram Mais o amor eu sinto dela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu sinto dela Vai casar com Gabriela, pouca coisinha me volta Tá faltando um paletô, um sapato e a gravata Oi Gabriela, quanto mais as coisas sobram, mais amor eu sinto dela Oi Gabriela, quanto mais as coisas sobram, mais amor eu sinto dela E eu moro no paraíso, sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi Gabriela Quanto mais as coisas sobram, mais amor eu sinto dela Oi Gabriela E quanto mais as coisas sobram, mais amor eu sinto dela Bora meu parceiro de Assis O redor do paletão estourado Forrózão moleques do swing, esse sim é pressão a mil Bebi no copo que é lá, bebeu pro ver do seu, batom pro ver da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu aqui gostinho, bomba que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu pro ver do seu, batom pro ver da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu aqui gostinho, bomba que saudade louca Fizei na porta no momento de roubeira, fiz uma grande besteira, viu que sei meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão, embrei a gato de paixão, me explodindo de dor Rotei a noite rodando pela cidade, veio ela feliz da vida, bandida nem me no topo Ela saiu, eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu, eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebi no copo que é lá, bebeu pro ver do seu, batom pro ver da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu aqui gostinho, bomba que saudade louca Bebi no copo que é lá, bebeu pro ver do seu, batom pro ver da sua boca Bebi no copo que é lá, bebeu aqui gostinho, bomba que saudade louca Bebeu no copo que ela, bebeu no rei do seu, batom pro rei da sua boca Bebeu no copo que ela, bebeu aqui que eu tinha, bomba de saudade louca Bebeu no copo que ela, bebeu no rei do seu, batom pro rei da sua boca Bebeu no copo que ela, bebeu aqui que eu tinha, bomba de saudade louca Fizei na bola no momento de copeiro, fiz uma grande besteira e fiquei sem meu grande amor Ela se foi e me deixou na solidão, me embriagado de paixão, fez mudido de toro Ontem à noite, rodando pela cidade, eu vi ela feliz da vida, bonita nem me notou Ela saiu, eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Ela saiu, eu sentei na sua mesa, fiquei tomando cerveja no copo que ela deixou Bebeu no copo que ela, bebeu pro rei do seu, batom pro rei da sua boca Bebeu no copo que ela, bebeu aqui que eu tinha, bomba de saudade louca Bebeu no copo que ela, bebeu pro rei do seu, batom pro rei da sua boca Bebeu no copo que ela, bebeu aqui que eu tinha, bomba de saudade louca Pode ser para o seu, batom pro rei da sua boca Vamos ali, bola de swing Vamos ali, vem que tem um swing, cara de fete Vai nascer, mexe, vai de batom pro rei da sua boca Sucesso, quando eu falo que é Brasil, aí vai, assim ó Os meus olhos, no teu corpo, o agujão é condensão Meu mente me dá perfil de louco, o meu beijo, quer seu gosto Sua boca deve ter o meu, quero adonçar meu corpo todo Eu queria arrancar o teu lençol, dormir com você, nós dois no coração Toca na sua boquinha e te falar, me beijam Eu queria te olhar depois de amor, se rolar nós dois com o sol cobertor Isso é só um pensamento, mas quem sabe chega Eu queria arrancar o meu lençol, dormir com você, nós dois no coração Toca na sua boquinha e te falar, me beijam Eu queria te olhar depois de amor, se rolar nós dois com o sol cobertor Isso é só um pensamento, mas quem sabe chega Eu passei até o Santos Bora mais tirando Eu vou demais Os meus olhos, no teu corpo Quando o agujão é condensão, que a mente me dá perfil de louco O meu beijo, quer seu gosto Sua boca deve ter o meu, quero adonçar meu corpo todo Eu queria arrancar o teu lençol, dormir com você, nós dois no coração Toca na sua boquinha e te falar, me beijam Eu queria te olhar depois de amor, se rolar nós dois com o sol cobertor Isso é só um pensamento, mas quem sabe chega Isso é só um pensamento, mas quem sabe chega Isso é só um pensamento, mas quem sabe chega Forrózão, moleque Forrózão, moleque Forrózão, moleque Pra balada tomar todas e curtir Agora sei que vai rolar Coração machucado por amor Eu Sem saber o que fazer Pego a chave No meu carro E me preparo Pra sair Eu quero me divertir Então saio Então saio No meio da noite Mas te vejo Em todos os lugares Observo O céu e as estrelas E você está lá Então saio No meio da noite Mas te vejo Mas te vejo Em todos os lugares Observo O céu e as estrelas E você está lá Vamos embora, Michael Vem segurando Vem segurando Vem segurando É só pra balançar Vem padrão Forrózão, moleque Com certeza Vem segurando Vem No final é sempre triste ou feliz Mas eu quero agitar Pra balada Pra balada Tomar todas E curtir Agora sei que vai rolar Coração machucado por amor Sem saber o que fazer Pego a chave Do meu carro E me preparo Pra sair Eu quero me divertir Então saio No meio da noite Mas te vejo Em todos os lugares Observo Observo o céu E as estrelas E você está lá E você está lá Balançou Romarin Vem segurando Na boa Vamos embora Vamos embora Vamos embora Vamos embora E ela me deixou E ela me deixou Hoje 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 está fazendo um mês Hoje está fazendo um mês Que ela me deixou Eu sei Sei que eu fui o culpado E tome a consciência Tudo que ela fez por mim Eu não dei valor Agora estou pagando caro Essa saudade que não passa Já vendi a minha casa Já vendi a minha casa e bebi de cachaça Eu estou no bar Bebendo e cochindo Marília Mendonça Traz mais uma caixa e põe na minha conta Prometo te pagar depois Eu estou no bar Eu estou no bar Bebendo e cochindo Marília Mendonça Traz mais uma caixa e põe na minha conta Depois eu pago Se o dinheiro da casa não der Eu vendo meu carro Se o dinheiro da casa não der Eu vendo meu carro Voltando dois meu patrão Forrozão moleque no swing com certeza Direto aos corações apaixonados Vamos embora Romarin E aí, Marcinha Olá, Fernandinho Eu saí hoje comigo, Marcinha Só vou, só de carro Em moto eu não vou Escovei os meus cabelos Lindo e logo esse motor Meu carro tá com problema Mas vou tentar gozar nada Avisei a bateria Que gozada e a ria Coloquei combustível Troquei o óleo do motor E eu dei na partida Meu carro não pegou Eu vou tentar no empurrão Chu 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 O meu carro não pegou A batéria riou Se o seu carro não pegar eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor Se o seu carro não pegar eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor O meu carro não pegou A batéria riou O meu carro não pegou A batéria riou Estourou Se o seu carro não pegar eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor Se o seu carro não pegar eu não vou, eu não vou Acho que o problema dele deve ser lá no motor O meu carro não pegou A batéria riou O meu carro não pegou Tchum 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 t Forrozão, moleques do swing Esse sim é pressão a ver Segurou, meu patrão Meu parceiro Matheus gravando tudo ao vivo 100% ao vivo e a cor Segurou, cabelo velho E vem dançar, colar com o ronório Dizer aqui é show E não tem coisa melhor Que festa me teste E vem dançar, colar com o ronório Dizer aqui é show E não tem coisa melhor Que festa me teste E o ronório Com a novinha Vai pra lá, vem pra cá A bandeira é desanimada Faz a galera dançar Com o dedo cai e levanta A porta tem caldo e peitinho Não tem mulher se pegando Festa na roça é assim E vem dançar, colar com o ronório Dizer aqui é show E não tem coisa melhor Que festa me teste E vem dançar, colar com o ronório Dizer aqui é show E não tem coisa melhor Que festa me teste Segurou E vem dançar, colar com o ronório Dizer aqui é show E não tem coisa melhor Que festa me teste E vem dançar, colar com o ronório Dizer aqui é show E não tem coisa melhor Que festa me teste E vem dançar, colar com o ronório E vem dançar, colar com o ronório E vai pra lá, vem pra cá A bandeira é desanimada Faz a galera dançar Com o dedo cai e levanta A porta tem caldo e peitinho Com a mulher se pegando Festa na roça é assim E vem dançar, cola com o ronote E zira que é chuva E não tem coisa melhor Que festa no interior E vem dançar, cola com o ronote E zira que é chuva E não tem coisa melhor Que festa no interior Vamos embora, meu patrão Canção pra balançar Moxurou de dor, Marcos Renanfé Forrozão, moleques do swing Balançou, Romário Vamos embora, meu patrão Forrozão, moleques do swing Já vamos certo, certo, talvez Vamos embora, Marcos Cheguei, cheguei Cheguei, avisa aí Pode chapar Pode beber, se divertir Agora vai Eu vou botar, é pra gerar Eu vim assim Eu vim acompanhado, sim Eu danço aqui Uma gata pra me animar Agora vai Ela sabe me agradar Quer saber Estou bem Tô legal Sem você Aprender Não erra mais Valançou, Romário Eu vim assim Eu vim assim Eu vim acompanhado, sim Eu danço aqui Vão gata pra me animar Agora vai Ela sabe me agradar Ela sabe me agradar Na roda dá demais Agora vai Vai Pro final da fila Lá atrás Vai Tu quer ser Marmita do papai Na roda dá demais Segurou Segurou Vamos embora Meu patrão Agora vai Agora, Romarinha Só pra balançar No gol, meu patrão Balançou todo especial Nosso grande parceiro Javessinho e Coelho Lá em chamada Na atividade Vamos embora Meu patrão Vamos embora Vamos embora E toda vez quebra a cara Corre nos meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega, pensei desse jogo Eu tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tá bom tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Seus romances Eu não estou mais disponível 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 Pra lhe consolar Vamos embora meu patrão Bota a pressão nesse negócio aí Patrãozinho Porrozão Moleque do swing com certeza gravando ao vivo Esse sim é pressão Botou o pamuê Cabo rei da pé Um gole a mais Embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Abandonado Sem os carinhos De quem tanto amei O bar já vai fechar Outra noite Embriagado Sem ter você do lado Sem ter pra onde ir O bar já vai fechar Eu tenho que sair Mais uma noite Embriagado Sem ter você do lado Sem ter pra onde ir Vamos embora Romari Bota a pressão nessa guitarra Meu patrãozinho O resto Deixa comigo Um gole a mais Embriaguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Fiquei largado Abandonado Sem os carinhos De quem tanto amei Um gole a mais Embriaguei Hoje eu briguei Hoje eu briguei Com meu amor Fiquei largado Abandonado Sem os carinhos De quem tanto amei E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem ter você do lado Sem ter pra onde ir E o bar já vai fechar Eu tenho que sair Outra noite embriagado Sem ter você do lado Sem ter pra onde ir Esse sim é pressão a mil Rapada de forró, meu patrão Pra tocar nos corações apaixonados Forrozão, o moleque do sonho com certeza Voltando, meu patrãozinho Forrozão, moleques do swing Balançou, meu patrãozinho Forrozão, moleque do swing com certeza Esse sim é pressão a mil Gravando tudo ao vivo Desce o estúdio Vamos embora, meu patrão Vamos embora, Ramarim Vai só botar no doze, meu patrãozinho Ele paga de playboy Quando sai com as novinha Fala que é empresário Pra impressionar as gatinhas Gasta mil real na sexta e mais mil no sabadão É um trem fora da linha Esse cara é padrão Chegando na segunda-feira Tudo começa de novo Ele não tem um real Na volta encontrar o mundo E não é pra ser um cara sucedido Fim de semana padrão Na segunda tá falido E é difícil viver nessa correria Trabalhar o mês inteiro Pra gastar tudo em dois dias E não é pra ser um cara sucedido Fim de semana padrão Na segunda tá falido É difícil viver nessa correria Trabalhar o mês inteiro Pra gastar tudo em dois dias Vai só botar no doze, Michael É só pra balançar assim não, amor Meu grande parceiro é Jones Tô no debochado Abre o paredão e bota no doze, patrãozinho Ele paga de playboy Quando sai com as novinha Fala que é empresário Pra impressionar gatinha Gasta mil real na sexta e mais mil no sabadão É um trem fora da linha Esse cara é padrão Chegando na segunda-feira Tudo começa de novo Ele não tem um real Pra poder comprar o mundo E não é pra ser um cara sucedido Fim de semana padrão Na segunda tá falido É difícil viver nessa correria Trabalhar o mês inteiro Pra gastar tudo em dois dias E não é pra ser um cara sucedido Fim de semana padrão Na segunda tá falido É difícil viver nessa correria Trabalhar o mês inteiro Pra gastar tudo em dois dias Vai só botar no doze, por quê? É porrozão, moleque do swing, com certeza Vai só pro senhor, patrãozinho E esse é sucesso, com certeza O meu grande parceiro, Gabriel Neto Falou, Gabriel Vai só botar no doze, meu patrão Eu fecho os olhos, tiro a roupa Solto a porta, tenho o véu Me acalma, o meu desejo E me leva até o céu Surreal, é bom demais Pena que toda vez A gente faz amor Eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Eu fecho os olhos Tiro a roupa, tiro a roupa Tiro a roupa, solto a porta Tenho o mel E acalma, o meu desejo E acalma, o meu desejo A gente faz amor A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Bora, Marciano Meu amigo Netinho Vai, meu toca-diz Meu Maranhão Marquinhos, Cedês Bora tocar no barzinho Beber cachaça Bora, meu prefeito Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver O paredão vai estourar Tempo de queimadas Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A desilusão Como fui magoar E eu não perderia o meu amor Como pude esquecer O amor que me deu De Vanão De Vanão A, um tidamã Hagamenon De Vanão A, um tidamã Vai, meu rio Hagamenon Se eu não volto pra casa, eu não posso viver Ao meu lado só resta a desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Aqui tão sozinho na desilusão E esse perfeito é bom demais, velho Como fui magoado, meu grande amor Como por esquecer o amor que me deu Divanã, mandidã, agamemão Divanã, mandidã, agamemão Vai me ouviu Forrózão, moleques do swing Esse sim é pressão a vir Essa é velha, mas é boa Segurou, cara, o rei da pé Viu ter pena de mim Quer ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Viu ter pena de mim Volta pro meu lado E tem pena de mim Tô apaixonado Vem de pressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais viver nessa agonia Vem de pressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais viver nessa agonia Segurou Já se bora, Romarim Vem pena de mim Vem pena de mim Vem ficar comigo Você mandou me dizer Pra eu te esquecer Mas isso eu não consigo Vem de pressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais viver nessa agonia Vem de pressa, vem correndo Que eu estou sofrendo Mais do que devia Tira essa dor do meu peito Que eu não posso mais viver nessa agonia E esse é o Forrozão, moleque do swing Gravando ao vivo Com certeza vamos se borrar Costurou de novo Cabo rei e fez Forrozão, moleque do swing Forrozão, moleque do swing Com certeza vamos se borra Meu grande parceiro Jovecino Coelho lá em chapa Tá na natividade Vai só botar no doze patrãozinho Vamos se borrar, Michael Falaram que Saturno era o planeta mais lindo É porque não viram tu sorrindo pra mim Oitava maravilha do mundo Você é um beijo mais gostoso que mel O seu sem medo, sem segredo, só você Eu disse nega, minha alma me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja Você é o ponto forte da minha fraqueza Eu disse nega, minha alma me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja Você é o ponto forte da minha fraqueza Minha fraqueza Falaram que Saturno era o planeta mais lindo É porque não viram tu sorrindo pra mim Oitava maravilha do mundo Você é um beijo mais gostoso que mel O seu sem medo, sem segredo, só você Eu disse nega, minha alma me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja Você é o ponto forte da minha fraqueza Eu disse nega, minha alma me usa, me abraça e me beija O meu coração só te deseja Você é o ponto forte da minha fraqueza Minha fraqueza Vamos embora, Romari Pessoa pra balançar meu patrão Forrozão, moleque do swing com certeza Esse sim é pressão a mil Meu grande parceiro, Alessandro Xandu Alô Xandu, vai só votar no doze patrãozinho Com uma fata de forró Forrozão, moleques do swing Vai simbora, Michael É só pra balançar meu patrão Forrozão, moleque do swing 2023, modelo 2024, sempre atualizado Vai simbora, meu patrão É 100% ao ver Se ela voltar e dizer pra você que não me quer mais Eu juro, não sei o que fazer Posso te dizer para ela que pra mim também tanto faz Vai simbora, meu patrão Ela vai perceber E perceber Que sem ela eu não sei viver Perceber Que sem ela eu não sei viver Ela vai perceber Que sem ela eu não sei viver E perceber Que sem ela eu não sei viver Você pode pro patrão Segurou, Romarinho Vamos embora, meu patrão Vai só votar no doze Ela pode até querer dizer pra você Que já tem outro amor Que nosso sonho é passado E pra ela se acabou Mas tenho certeza Que pra mim ela não vai conseguir dizer Porque Ela sabe que eu vou perceber E perceber Que sem ela eu não sei viver E perceber Que sem ela eu não sei viver Ela vai perceber Que sem ela eu não sei viver E perceber Que sem ela eu não sei viver Eu gosto dessa do Rebelejo Romarinho, vamos embora, meu patrão Olha a impressão aí, ó Antes de você, talvez você tivesse todos os notícias pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do outro lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra E escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você e a uma vida sua Duas Um roxo igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca 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 Pra desconfiar De mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra E escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você e a outra uma vida sua Duas Com o olho igual ao teu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca E tu me induzimos Oh Aridão do Pituca E o Tocatintz Meu amigo DJ Nenê Olha aí, velho, esse estúdio Porrozão, moleques do swing Vamos embora, Marco Vamos só pra balançar no patrão Porrozão, moleques do swing Gravando ao vivo Tá gravando aí, né, Matheus? Vamos embora Chegou na minha cama Com barra de bandidona Mandou a ideia, cuidado, nossa apaixona Falou que era treinado e só se envolvia uma vez O que que aconteceu que ela tá pedindo o replay Tô entendendo nada A malradona sentou e ainda ficou apaixonada Chegou na bota, bota, botadinha saliente Chegou na bota, bota, botadinha saliente Recutei de ladinha Botei atrás e na frente Contou na bota, bota, botadinha saliente Vai correndo a pés, vamos embora, meu patrão Chegou na minha cama Com barra de bandidona Quando a ideia, cuidado, nossa apaixona Falou que era treinado e só se envolvia uma vez O que que aconteceu que ela tá pedindo o replay Tô entendendo nada A malradona sentou e ainda ficou apaixonada Chantou na bota, bota, botadinha saliente Chantou na bota, bota, botadinha saliente Eu botei de ladinho, botei atrás e na frente Chantou na bota, bota, botadinha saliente Ela chantou na bota, bota, botadinha saliente Abdou na bota, botadinha saliente Recutei de ladinho, botei atrás e na frente Chantou na bota, bota, botadinha saliente Marcou! Vai que a gente irá ver o tempo Segurou na bota, botadinha saliente Segurou na bota Forrozão, moleques do swing Esse sim é pressão a mil Vamos embora, Romarinha Só vai dançar, vai dançar Forrozão, moleque do swing Grava no 100% ao V Vamos embora, Marcos E ela vem em mim Que quer dançar Que quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou vim de dançar Vou vim de dançar E ela vem em mim Que quer dançar Que quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou vim de dançar Vou vim de dançar Ela tem namorado Eu não vou pra confusão Ela tem namorado Eu não vou pra confusão E ela vem em mim Que quer dançar Que quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou vim de dançar Vou vim de dançar Segura o meu pão pra trás Vamos embora E ela vem em mim E ela vem em mim Que quer dançar Que quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou vim de dançar Vou vim de dançar E ela vem em mim Que quer dançar Que quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou vim de dançar Vou vim de dançar Ela tem namorado Eu não vou pra confusão Ela tem namorado Ela tem namorado Ela tem namorado Eu não vou pra confusão E ela vem em mim Que quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou vim de dançar Vou vim de dançar E ela vem em mim Que quer dançar Só quer dançar Porque eu sei dançar Seu namorado sabe nada Vou vim de dançar Vou vim de dançar Vamos embora, meu padrão Dançamos pra balançar Para se namorou Eu gosto é só do rebeldejo Romário e Romário Vamos embora, meu padrão Forrozão, moleques do swing Fiquei noidão Fiquei noidão Uma bomba de virida E as gata preparou Coquetel E me jogaram na vida Fiquei noidão Uma garrafa de tequila E as gata preparou Coquetel E me jogaram na vida Patrícia, Micaela Não adianta esconder Juliana e Samara Me incentivam a beber Helena e Fernanda Aceitou, segura a onda Agora envenenado Meu conto é terminado Vamos no olho Fiquei noidão Uma bomba de virida E as gata preparou Coquetel E me jogaram na vida Fiquei noidão Uma garrafa de tequila E as gata preparou Coquetel E me jogaram na vida Fiquei noidão 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 Patrícia, Micaela Não adianta esconder Juliana e Samara Me incentivam a beber Helena e Fernanda Aceitou, segura a onda Agora envenenado Meu conto tá combinado Rumbando o ojo Fiquei noidão Fiquei noidão Fiquei noidão Chegou uma mensagem Bora ali no banzinho Passei na casa dela Ela subiu na minha vez Tava tão feliz A gente dançou Tomando uma gelada A gente se beijou Mas me enviaguei noidão E o olho fechou E quando eu acordei Lá vai o meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E nem o espetinho E nem o espetinho E nem o espetinho A gata se mandou Doeu 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 aqui no peito Doeu aqui no peito O ronco do motor E nem o espetinho E nem o espetinho Tava tão feliz A gente dançou A gente dançou Tomando uma gelada Ela me beijou Mas me enviaguei Mas me enviaguei E o olho fechou E quando eu acordei Lá se vai meu amor Com o boy da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor Com o boy da Hilux A gata se mandou E nem o espetinho E dela terminou Com o boy da Hilux A gata se mandou Doeu aqui no peito O ronco do motor O ronco do motor O ronco do motor O ronco do motor Seu delegado, diga, vossa senhoria Eu sou de uma família que não gosta de voar Mas três anos todo, porra de manhã vi Tive que fazer com mim, dá razão por lhe explicar Vitola no cacá, pra lá no ré, correndo na zampona Duma ré, se danaram pra tocar Aqui pra ali pra lá, dançaram com o Rosinha Quando o Zeca de Aninha me proibiu de dançar Estação do porra Seu delegado, sem creio que eu não brinco Se ninguém boli comigo, não sou homem pra brigar Mas nessa festa, seu doutor, me dei a carma Tive que pegar a arma, pois não gosto de apanhão Pra Zeca de assombrar, mandei parar o pole Mas o cabra não é mole, quis partir pra me pegar Puxei o meu cunhar, sobrei o caminheiro Botei tudo no terreiro, fiz o samba já calabado Seu delegado, sem creio que eu não brinco Se ninguém boli comigo, não sou homem pra brigar Nem pra brigar, mas nessa festa, seu doutor, me dei a carma Tive que pegar a arma, pois não gosto de apanhão O Zeca de assombrar, mandei parar o pole Mas o cabra não é mole, quis partir pra me pegar Puxei o meu cunhar, sobrei o caminheiro Botei tudo no terreiro, fiz o samba já calabado Ô, 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 marque todas Ô, ô, rossipo, viu, rei? Assim, ô, vai Ô, rossão, moleques do Swing Todo mundo tá pedindo uma pressão Sabe que tá chegando com o paredão Um vaqueiro que derruba boa na parte Depois tá vaquejado e vai cair na parte Pra gerar o peito e não se apaixonar Pegar as cartas de multirinho e não se apegar Camisa quadriculada e o piseiro tá na beia Vai ter barra a noite inteira Camisa quadriculada no estilo de cabote Piseiro quem manda é nóis Camisa quadriculada e o piseiro tá na beia Vai ter barra a noite inteira Camisa quadriculada no estilo de cabote Piseiro quem manda é nóis Vamos embora meu padrão Não é só pra balançar no amor O grande parceiro suro, bora suro É só pra balançar no padrão Sua em gorro, marinha da peste Vamos embora, bora o pãozinho Todo mundo tá pedindo uma pressão Sabe que tá chegando com o paredão Um vaqueiro que derruba boa na parte Depois tá vaquejado e vai cair na parte Pra gerar o peste e não se apaixonar Pegar as cartas de botina e não se apegar Camisa quadriculada e o piseiro tá na beia Vai ter barra a noite inteira Camisa quadriculada no estilo de cabote Piseiro quem manda é nóis Camisa quadriculada e o piseiro tá na beia Vai ter barra a noite inteira Camisa quadriculada e o estilo de cabote Piseiro quem manda é nóis Simbora meu patrão É 100% ao vivo Segurou, vai cair na peste Vamos embora, patrãozinho Vai só pra balançar, simbora Deixe ela que ela é professora como sabe Ela é professora, ela é concursada Ela é independente e hoje ela tá no virote na balada Ela é professora, ela é concursada Ela é independente e hoje ela tá no virote E quando o DJ toca esse sol lindo paredão E desce, e sobe, vai E quando o DJ toca esse sol lindo paredão Ela desce, ela sobe, ela chama a danção Desde que ela quer a mão da estação Desde que ela quer o fim da dança E ela é professora, ela é concursada Ela é independente e hoje ela tá no virote na balada Ela é professora, ela é concursada Ela é independente e hoje ela tá no virote E quando o DJ toca esse sol lindo paredão Ela desce, ela sobe, ela chama a danção Vai! Deixe ela que ela tá de folga Deixe ela curtir Bora professora Se é uma dinheita Oh, oh Oh, oh It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby Eu sou vaqueiro patrão Eu fico com a jovem aqui no caminhão E o meu parceiro lá na pista derrubando o goi no chão Sou vaqueiro patrão Eu fico com a piseira aqui no caminhão E o meu parceiro lá na pista derrubando o goi no chão Foi na faixa, foi no meio Eu aqui no desmonteiro No caminhão com a jovinha E o óculos todos, foi, valeu Foi na faixa, foi no meio Eu aqui no desmonteiro Comemorando com a jovinha Esse troféu é meu É uma noite bonita, trabalhando para algo que eu tenho a fazer Ei, amor, eu acho que eu quero te casar É isso que eu olho em seus olhos Ou é isso que eu tenho a dança de Deus Quem quer, amor, eu acho que eu quero te casar Sou vaqueiro patrão Eu fico com a jovinha aqui no caminhão E o meu parceiro lá na pista derrubando o goi no chão Sou vaqueiro patrão Eu faço com a piseira aqui no caminhão E o meu parceiro lá na pista derrubando o goi no chão Foi na faixa, foi no meio Eu aqui no desmonteiro No caminhão com a jovinha E o locutor diz, foi, valeu Foi na faixa, foi no meio Eu aqui no desmonteiro Comemorando com a jovinha Esse troféu é meu É uma noite bonita, trabalhando para algo que eu tenho a fazer Ei, amor, eu acho que eu quero te casar Vai! É o que eu olho em seus olhos Ou é isso que eu tenho a dança de Deus Quem quer, amor, eu acho que eu quero te casar DJ Chagas Filho Inexplicável Gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, comente, compartilhe e ative o sininho de notificação Obrigado